Alicia Silverstone, San Francisco, 4 de outubro de 1976, é uma atriz, modelo, escritora, produtora de cinema, socialite e empresária norte-americana nascida nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, filha de Montice Silverstone, investidor do setor imobiliário, e de Didi Radford, uma comissária de bordo. Seu pai era judeu nascido em Londres, e sua mãe nasceu na Escócia e converteu-se ao judaísmo ao se casar. Alicia é a mais nova de três filhos e tem uma meia-irmã, a cantora de rock britânica Kesi Silverstone, e um meio-irmão, David Silverstone, que são frutos do casamento anterior de seu pai. Alicia residia em San Mateo em Burlingame, Califórnia, e visitava a Inglaterra nos verões. Quando tinha seis anos, ela começou a apresentar-se em desfiles de moda e, consequentemente, apareceu em comerciais de televisão. Foi educada na Escola Pública San Mateo Heimschuol, onde era líder de torcida. Durante esse tempo, trabalhou com modelagem e publicidade e apareceu na série The Wonder Years. Silverstone já namorou atores famosos, incluindo Benício Del Toro, Stependorf, Leonardo DiCaprio e Adam Sandler. Durante os anos 90, Alicia foi indicada 40 vezes a mulher mais sexy, sendo a terceira mulher mais sexy dos anos 90. Na época de lançamento do videoclipe, surgiram rumores de que existia um relacionamento entre ela e a atriz Liv Tiller, rumor que foi parcialmente confirmado pelo próprio diretor do clipe, Marty Kauner, na edição da revista Rolling Stone de março de 1997. Ele disse, sobre os rumores elas pareciam muito juntas durante as filmagens. Quase como namoradas. Eu não duvido que tenha acontecido algo entre Liv e Alicia nessa época, ambas eram adolescentes e estavam se descobrindo, na sexualidade. Apesar disso, ambas fogem quando perguntadas sobre o assunto. Em 11 de junho de 2005 casou-se, em uma cerimônia na praia, com o cantor Christopher Jaretke, de quem se divorciou em maio de 2018. Eles ficaram noivos cerca de um ano antes do casamento, e Jaretke presenteou Silverstone com um anel de noivado que havia pertencido a sua avó. São Pais Beárbulo Jaretke, nascido em 5 de maio de 2011. Alicia é reconhecida por ser protetora dos direitos dos animais e ativista em defesa do meio ambiente. Também se converteu ao vegetarianismo em 1998, depois de ir a uma conferência sobre os direitos dos animais. Dei-me conta que eu era o problema, disse a revista Instile Home, na primavera de 2007. Eu era amante dos animais e comia animais. Durante vários anos Alicia foi eleita a vegetariana mais bela pela ONG PETA. Em 2007, Silverstone apareceu no em um comercial de televisão de 30 segundos para o PETA para defender o vegetarianismo. Em 2009, Silverstone lançou o livro The King of Daesh, um guia de alimentação vegetariana, e lançou o seu site The King of Life associado ao seu livro. The King of Daesh superou o New York Times da lista dos mais vendidos em 2009 e 2010. A estreia no cinema foi em 1993, no suspense Paixão Sem Limite, Silverstone interpreta uma garota que tenta arruinar a vida de um homem muito mais velho depois que sua paixão adolescente é desprezada por ele. Por esse filme, ganhou o prêmio MTV Movie Awards de Melhor Vilã. Alicia participou em três videoclipes do Aerosmith, Krim, Krasi, e Amazin, conhecidos como Kramazi Trilogy. O sucesso dessas músicas beneficiou a banda e Silverstone, que ganhou a reputação e apelido de The Aerosmith Chica Garota Aerosmith. Neste período, foi oferecido a Silverstone o papel de Valérie Malone na série Beverly Hills 90.210. Depois que ela recusou, Tiffany Ambertheisen pegou o papel. Alicia fez alguns filmes de televisão em seu início de carreira, incluindo Nos Limites da Paixão, Em Busca da Liberdade e o drama Traição Fatal ao lado de Jared Leto. As Patricinhas de Beverly Hills se tornou um hit de grande sucesso da crítica e do público durante o verão de 1995. Até hoje esse é o maior sucesso de sua carreira e um dos maiores sucessos dos anos 90. O desempenho e atuação de Silverstone foi bem recebido, e ela foi a porta-voz da marca para uma nova geração emergente dos anos 90. Como resultado, ela assinou um contrato com a Columbia de estar no valor de 10 milhões de dólares. Como parte do pacote, ela teve três anos de negócio por sua própria produtora, a First Kiss Productions. Silverstone também ganhou o melhor performance feminina e mulher mais desejável no 1996 MTV Movi e Avardes por sua atuação no filme. No mesmo ano, Silverstone estrelou o trailer erótico Mababa Objeto de Desejo, o suspense e o esconderijo e o drama francês Lenovo e Altimonde. No ano seguinte protagonizou A Traída pelo Crime. Próximo papel de Silverstone foi a Batgiro em Batman e Robin, e enquanto ela não foi um sucesso de crítica, o filme arrecadou 238 milhões de dólares em todo o mundo. Mas a personagem de Silverstone como Batgiro não foi bem recebida e lhe valeu um prêmio de framboesa de ouro. Além de Batman e Robin, Silverstone também estrelou ao lado de Benicio Del Toro e Christopher Walken em 1997 a comédia de humor negro Excesso de Bagagem, que era o primeiro filme a ser lançado pela sua produtora, a First Kiss Productions. Silverstone terminou os anos 90 com a comédia de volta para o presente, que também é estrelado por Brendan Fraser, Christopher Walken e Cicis Pacek. Em 2000, Silverstone atuou no filme Amores Perdidos como a princesa da França filme Adaptação de Shakespeare, no qual ela era obrigada a cantar e dançar. Em 2002 estrelou em Quebrando Todas as Regras como integrante de uma banda de rock. Depois de retirar-se do olhar do público por alguns anos, ela reapareceu em 2003 na emissora NBC protagonizando uma série de televisão, Miss Match, que foi cancelada após 11 episódios. Silverstone reconheceu mais tarde que ela odeia as armadilhas da fama, dizendo, a fama é algo que eu não desejo para ninguém. Você começa a agir porque você ama atuar. Então, o sucesso chega, e de repente você está no show. Após o cancelamento de Miss Match, em 2003, Silverstone fez um piloto com a Fox chamado QNB, o episódio piloto não foi aprovado. Em 2004 ela interpretou uma repórter ao lado de Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. Em Scooby-Doo 2, monstros à solta que fez bem financeiramente. Em 2005, ela coestrelou ao lado de Kei Latifa em um salão do barulho, como uma cabeleireira do salão. No mesmo ano protagonizou o suspense vítima da sedução. Em 2006, Silverstone estrelou na emissora ABC o piloto chamado Pink Collar, no qual sua personagem trabalhava em uma firma de advocacia. Como QNB, este piloto não foi pego. Esse ano, ela também estrelou ao lado de Evang Gregor o ação Alex Rieder, Contra o Tempo, e protagonizou o filme para a televisão Velas da Esperança. Silverstone continuou o seu trabalho no teatro. Em 2008, ela filmou outro piloto da ABC o Badmutter Sandbook. Como QNB Pink Collar, este piloto não foi pego. Em 2009, ela estrelou o videoclipe de Rob Thomas o Singlier de Amundis. Em 2012, Alicia atua em cinco filmes, entre eles Vamps com direção de Amy Ekerling, e também uma participação na série Suburgatoria ao lado de Jeremy Sisto, seu colega nos longas O Esconderijo, e as Patricinhas de Beverly Hills. O Esconderijo, e as Patricinhas de Beverly Hills. O Esconderijo, e as Patricinhas de Beverly Hills.